Olá, minha gente! Bem-vindo de volta ao canal Má Perfumes e Parfums. Hoje vai ser vídeo de mãozinha. Eu fui na loja da Bath & Body Works, porque começou a semi-annual sale. Comprei umas coisinhas que eu quero muito mostrar pra vocês, mas ao mesmo tempo também tô super cansada. Tá muito calor aqui onde eu moro, então hoje vai ser só vídeo de mãozinha. Eu queria mostrar pra vocês, ontem eu cheguei de viagem e olha o que que tava me esperando. Cupons de desconto. Então eu recebi um cupom com 10 off, né? 10 dólares de desconto. Ainda não usei porque as compras que eu fiz hoje estavam dentro do planejado e do orçamento. E quero mostrar tudo pra vocês. Eu fui na Outlet em uma loja normal. Depois eu vou fazer um vídeo direitinho mostrando pra vocês como são as lojas e qual a diferença da Outlet de uma loja normal. E preciso editar esse vídeo pra mostrar pra vocês direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu comprei dois cremes de pele minis. Esse daqui... Deixa eu tirar essa... Esse daqui... Esse daqui é o Dahlia, que tem um cheirinho de... Como que chama? Good Girl, da Carolina Herrera. E o In The Stars, que tem um cheirinho de Baccarat Rouge, tá? Ou de Ariana Grande Cloud. Eu comprei mini porque eu já tenho um desse. E o Dahlia não é um dos meus preferidos, mas eu queria muito pra fazer o layering com os meus Carolina Herrera. Próximo. Próximo eu comprei creminho de mão. Então, comprei aqui dois do Fairytale, que é... Ups. Dois do Fairytale, que é a minha essência preferida. Eu não vou editar esse vídeo, mas eu vou me mexer aqui, gente. Aguenta aí. Pronto. Então, comprei esse do Fairytale, que é a minha fragrância assinatura. Comprei esse daqui de leite de coco. Por que eu comprei esse daqui de leite de coco? Porque eu queria um que... Como que chama? Um creme de mão que não tivesse cheiro nenhum. Porque às vezes eu não tô muito afim de... De nenhum cheiro. Então, eu queria alguma coisa que não tivesse cheiro nenhum. Por isso que eu comprei esse de leite de coco. Tá? E eu comprei mais um também. Onde que foi parar? Comprei um do... Bom, daqui a pouco... Comprei esse daqui também, do In The Stars, que foi o que eu usei o inverno inteiro. E eu amei demais esse daqui. E daí eu tava... Eu tô quase terminando dele. E daí eu acabei comprando outro, porque na Outlast estavam dois dólares cada creminho de mão. O que mais? Comprei um sabonete de banho. Esse daqui é um sabonete em gel. Sabão em gel, né? Do Southwater Breeze. Que também é maravilhoso pro verão. Super fresco. Super fresh. Tem realmente um cheirinho de água de mar. É muito gostoso. E aqui a gente tem... Deixa eu ver. A gente até tem as notas dele aqui. White musk. Violeta. Que mais? Água salgada. E é super gostoso. E eu queria ele assim, ó. Transparente em gel. Porque eu já tenho um que é o cremoso. E eu não acho tão refrescante quando eu vou tomar banho no verão, tá? Então, também comprei. Esse daqui. Esse daqui é um backup, gente. Eu sei que eu falo muito. Não tenho backups. Não tenho backups. Mas eu comprei esse daqui de backup porque é uma das minhas fragrâncias preferidas. E eu já estou quase terminando. Por isso que eu acabei comprando um desse. Estavam 3 dólares na hostilete. E comprei o body lotion. Porque body lotion vem... Acho que vem um pouquinho mais. Mas ele definitivamente dura mais, tá bom? Dura mais tempo guardado. Aí, olha o que eu achei! Uhul! Da minha lista de desejos. Pair Creme Brulee. Aqui, deixa eu focar pra vocês. Pair Creme Brulee. Ai, gente. Fiquei tão feliz. Tinha um 3. 3. Lembra que eu falei pra vocês que essa fragrância é super concorrida? Porque todo mundo amou essa fragrância quando lançou a Bakery Collection ali em fevereiro, março. E... Então, eu estava com medo de não achar. Mas eu achei. Eu comprei só a fragrância mesmo. Eu não queria creme. Eu não queria todo o conjunto. Mas amei. Amei, amei, amei. Eu achei por 50%. Então, eu vou guardar ele bonitinho com a nota fiscal. Lembra que eu falei pra vocês de reajuste de preço? E quando for pra 75%, eu volto na loja, faço reajuste. E depois eu começo a usar. Tá bom? Mas deu tudo certo. Achei o meu Pair Creme Brulee. Ai, eu achei. Gente, olha a surpresa. Pretty as Peach. Pretty as Peach. Esse daqui, ó. É uma fragrância bem levinha de pêssego. As outras fragrâncias que eu tinha na minha lista, se você assistiu o vídeo da lista, você sabe do que eu estou falando. Na minha listinha de desejos. Eu... Ai, no final das contas, eu não gostei, gente. Eu usei de novo na loja. E esperei o Dry Down. E uma delas ficou muito doce. O Peach Macaroon ficou muito, muito doce. E eu conseguia sentir aquela nota de macaroon. Aquele docinho macaroon. E eu não gostei. E... E a outra que era o Peach... Acho que era Peach Tea Spritz. Eu... Eu não gostei. Ficou com um cheiro muito esquisito na abertura. É... Que eu não gostei. E daí, depois, no Dry Down, ele ficou realmente com cheiro de chá de pêssego. Que não era uma coisa que eu queria. E esse daqui é perfeito. É um pêsseguinho bem leve. Bem suquinho de pêssego. É só essa nota de pêssego mesmo. Apesar de, claro, ter outras notas. Deixa eu ver o que tem aqui. É... Pêssego, jasmim, pétalas de jasmim. Nectarina, maçã e frésia. Então, ele é bem fresquinho. Eu queria, claro, em mini, como eu falei pra vocês. Mas essa daqui é uma fragrância antiga da Bath & Body Works. E eles vêm e voltam. Às vezes eles aposentam, às vezes eles voltam. Então, essa... Essa daqui eu sabia que eu não ia achar em mini. Mas tá tudo ótimo. Amei. Próximos, eu comprei conjuntinhos. Comprei o Twinkling Nights. E comprei o Twinkling Nights. Gente, não reparem o... Não o foco, mas a câmera. Porque eu estou gravando com a minha mão hoje. Não estou com o meu tripé, tá? É, Twinkling Nights. Gente, eu estou fascinada por esta fragrância. Fascinada. Essa fragrância é uma fragrância antiga, tá bom? Foi lançada, acho que em 2020 ou 2021. Só que é da linha Signatura. Da linha Assinatura, né? Que é a linha de perfumes da Bath & Body Works. E realmente cheira a perfume. Essa Twinkling Nights é a coisa mais deliciosa. Depois, eu vou... Eu vou voltar ela aqui no canal. Vou falar um pouquinho mais sobre elas. Eu só queria que vocês vissem mesmo o que eu comprei. E vou também falar dúpido o que é essa Twinkling Nights aqui. Tá vendo? Eu tenho certeza que existe um perfume que essa Twinkling Nights é dupe, tá? E deixa eu ver o que a gente tem aqui. Mais jasmin. Opa, foca, foca. Jasmine Vanilla Mandarim. Gente, é sensacional. A hora que eu dei a primeira espreiada lá na loja, eu já enfiei o creme debaixo do braço antes que alguém pegasse. Se bem que não tinha pouquinho, mas eu já sabia que era amor e que eu queria trazer. E eu fiquei muito feliz de ter achado essa coleção porque já é uma coleção mais antiguinha, tá bom? Por isso que é legal ir na Outlet quando você tem uma Outlet perto de você. E daí, desta mesma coleção, eu achei o famosíssimo Little Black Dress. O Little Black Dress é super famoso. Todo mundo na comunidade da Bath & Body Works ama esse daqui porque também tem um cheirão de perfume. Esse daqui tem patchouli. Então, ele cheira bastante perfume. É uma coisa super elegante. Ele é, assim, um perfume que se ele tivesse toda a intensidade de um perfume, ele daria para ser usado à noite, tá? Só para vocês entenderem o quão delicioso é isso. Porém, dá para você usar ele de dia também. Aqui tem as notas, vamos ver. Nectarina, peone negra e patchouli branco. Little Black Dress. Estou apaixonada e olha que eu não gosto de patchouli, tá? Mas achei sensacional essa linha. E foi isso, minha galera. Foi isso que eu comprei. Não comprei muita coisa. Lembre-se, três semanas de... De, como que chama? De promoção. Então, tem que ponderar. Tem que ir com medida. Tem que pace yourself, ok? Mas estou muito feliz de ter achado tudo isso. Foram surpresas para mim. Surpresas de verdade. E tudo... Deixa eu ver. Hoje foi tudo... Tudo 3 dólares, 2 dólares. Esse daqui foi 75% de desconto. Então, foi 8 e pouquinho. Desculpa. 50% de desconto. Então, foi 8 e pouquinho. Mas a gente já falou, né? Que a gente vai voltar lá. E teve outro que não foi também. Esse daqui. O Prettiest Beach foi 75% de desconto. Com taxa e tudo, deu 4 e 12. Que eu lembro. Tá bom? Depois eu volto com mais. Mostro para vocês como que foi a loja. Como que foi a outlet. Muito obrigada por participarem no canal. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.